Vou refrescar e acessar sua memória, glória O velho lobo também faz parte da história Ouvindo a molecada, cada nova oratória Quem ouviu, curtiu, viu minha trajetória Ou circular sem celular na giratória Rima direta na reta, sem rotatória Plou O break dos anos 80 já era O rap dos anos 90 já era O hip hop até os anos 2000 já era Já era? Pera aí Vou dar um rewind aqui E vou vir na linha do tempo Pois foi nos anos 80 É que começamos a construir e escrever A história do hip hop no Brasil A geração dessa época Atuou, participou Ativamente Apanharam da polícia Foi alvo de chacota E piadinhas Porque algumas pessoas achavam Que a dança break era muito estranha Ficava remexendo o corpo Igual minhoquinha Igual minhoca Ficava rodando no chão Também